Bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Gabriel e isso é Benamina. Sacadagem é melhor. Isso foi horrível. Mas enfim, eu sou o Benjamin e isso é Gabriel e nós estamos aqui trabalhando. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Benjamin está aqui. E estamos trabalhando, né? Fala. Estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Chegamos aqui na segunda casa, gente. O banheiro é bem lindo, olha só. O shower é bem grande, bem lindo. Benjamin está aqui numa ligação. Clientes ligando, novos clientes. Hora do almoço, gente. Nós comemos assim, ó. No carro. E hoje eu pedi um prato do Taco Bell. Ele tem feijão, arroz, frango, salada. Bem bom. Você hidratando? Sim. Essa água maravilhosa. Da cliente maravilhosa. Não sei lá. Ai, que cansaço. Olha só minhas mãos. Dois anos já e ainda fica criando calo. Pele sensível. Gente, ontem estávamos na praia, né? E a prancha quebrou. Então a gente vai ter que trocar. Não, 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 não. Ainda bem que eles trocam aqui, né amor? Bem tranquilo. E eu, né? Estava lá, daí a gente avisou o cliente que tinha terminado a limpeza. E daí a cliente me diz assim, I love you guys. Querendo dizer que nos ama, né gente? E eu fiquei com o cliente dizendo que nos ama, né? Eu nunca tinha enfrentado isso antes. Fiquei meio assim, surpresa, feliz, porém surpresa. Essa cliente a gente gosta bastante dela. Eu vejo a vida concentrada ali porque está cheia de carro. Estamos no momento passando a sinaleira ali e tal. Uma coisa assim, cheia de trânsito. Essa cliente é muito legal. E agora eu descobri que ela nos ama. Aham. Que cachorra. E tu ficou tudo sem jeito. Claro que eu fiquei sem jeito. É, eu também não sei como eu ia reagir ou o que eu ia dizer. Tipo, também te amo. Uma hora eu fiquei assim. Beleza. Não, claro que eu fiquei feliz assim, mas assim, enquanto não espera que uma pessoa diga que te ama, né? Eu te amo. Fica meio assim, oh my god, ele me ama. Mas assim, gente, né? Ela falou, ela me deu um branco assim, eu fiquei assim, né? Aí eu falei, acho que eu falei, a gente também te ama ou eu também te amo. Falei uma vez assim pra ela e daí até ela ficou meio... Não, então acho que ela ficou lá um clima, entendeu? Então ela tem mais velha que a minha mãe, né? Ela deve ter uns quase 70. É, ela é mais velha que a minha mãe, mas ela é super jovem assim, né? Aham. Ela é muito legal. Cheia de vida. É. Então, nossa querida vovó Lídia fez panqueca pra nós. E daí tem um arroz e um feijão. Então vamos comer. E Teodoro tá escondido aqui. Teodoro, vem dizer oi pro pessoal. Diz oi pessoal. Oi papai. Oi, Teodoro. Então vamos comer. Olha gente, Teodoro tá lendo. Qual história é essa, meu amor? Passarinho. Ah, do passarinho. Tu gosta desse livro? Mãe, disso. Ei. É minha mãe. Eu estou aqui. É o Norten... 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 N... 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 O... R... T. O que que tá escrito? Norit. O que que tá escrito aqui, ó? S... N... O... R... N... T. T. Como é que é a palavra? Norten... Norten... T. Ele tá nessa fase. Se lê muito. T. 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 e você tá gostando da história a história continua aqui vai longe tem mais dois livros Oi Oi quanto que que tu fez para nós aí eu fiz almôndegas e fiz bolo de cenoura recheado com chocolate e fiz um chimarrão para te esperar um suquinho de limão que já foi quase tudo gente o bolo tá lindo olha só olha que prendada em coisa boa tô louca para comer e aquela coisa e as histórias ali vão longe é o que tu tá fazendo meu filho eu tô pedindo cabelo da papai ai tá ficando bonito sim nossa profissional hein tu me ensina depois sim então tá bom quero pentear bonito assim igual tu tá tá ele disse que tá escovando o meu cabelo para a mamãe ficar feliz a mãe tá muito feliz agora tá muito bonito né agora ele tá escovando o cabelo dele olha que lindo mas é um profissional em cada hora estamos trabalhando aqui no segundo deep clean de hoje tô limpando a geladeira limpando a cozinha né eu já tô colocando os produtinhos ali no forno e daí agora tropecei no balde quase caí olha o estado desse forno tá muito sujo eu tô usando esse produto aqui é o Easy Off mesmo que vocês já conhecem mas esse aqui é diferente porque ele é spray assim não é aerosol então eu tô gostando bastante desse que ele rende mais o outro para de funcionar às vezes o produto tá na metade ele para de funcionar no caso ele para de sair produto sabe o aerosol sei lá o que acontece mas esse aqui tô gostando bastante ele parece ser um pouquinho mais fraco assim não tem aquele cheiro igual ao outro então a gente tá gostando e a geladeira tem umas sujeirinhas mas não tá muito ruim não é que os armários que a gente limpa também ele esse cliente ele tem algumas propriedades né aí ele aluga então as pessoas se mudaram e ele nos chamou para limpar para ele poder alugar para outra pessoa então tá tudo vazio e não tá difícil não é muito grande também então bora lá e aí e aí e aí Gente, chegamos nessa casa Olha ali onde tem o veado Olha ali Bem no meio do pátio Olhando pra nós ainda Hello Ai meu Deus, que amor Sou apaixonada por ele, sou muito lindo Ó, se assustou Gente, tô limpando esse banheiro aqui Essa cliente não gosta que use Produtos de limpeza, não gosta que use cloro Ela só quer que a gente use Esse produtinho aqui que ela fez Então eu tive que esfregar Esse shower, como eu sempre faço Sem cloro Sem produto forte, então Demora um pouco mais pra sair o mofo Mas ficou tudo bem limpinho Olha só, gente Estamos presos no trânsito Cruzando o ponte Lá vem uma ambulância E... Isso é a única saída pra nós Ir onde precisamos ir Sem dar uma volta De... Muito tempo Já faz uma hora que a gente tá preso Pois é Pois é Tem mais uma limpeza E eu não sei se a gente vai chegar até a noite Lá na casa dos clientes Qualquer coisa... Vai ser horário noturno hoje É, horário noturno Sorte que pelo jeito parece que... Tá ali Dá pra ver as luzes Ali... Então... É no início do ponte E não pelo outro lado Porque se fosse pelo outro lado Iria ser... Dez vezes pior Uma vez... Voltando pra casa A gente tava fazendo essa mesma rota E no outro lado do ponte Tinha acontecido alguma coisa E era bem... Aqui... Nesse lado Então... Tava cheio Quatro... Pistas do ponte Mais as duas estradas Que entram Cheio de gente Porque aconteceu bem ali Na saída Do outro lado Então... Muito azar Então... Estamos passando... Nossa... Pelo jeito um bateu atrás do outro Mas... Sorte que... Nós passamos a... O problema já Então... A Gabriela tá triste aqui Pensando que a mãe dela vai embora um dia Hum... Tá louca Não precisa chorar Tá tudo bem Temos que aproveitar os momentos Enquanto que ela está aqui Com a gente E não chorar Por causa do futuro Tá bom Tá bom E eu vou terminar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like Seu comentário Ativar o sininho das notificações Para receber o alerta Nos próximos vídeos Muito obrigada por ter assistido Até o fim Até o próximo Tchau